Bom dia, estamos aqui para a gravação de mais um Hipercast, esse é o segundo piloto. Hoje eu estou aqui com os jornais Metro e Destaque. Vamos ver aqui se tem alguma notícia que fala de cultura digital, para eu poder analisar aqui para vocês. Pouca acomodação, de ouro em 2014, governo divulga novas cadeiras do Maracanã, polícia se viu investigar acidente com o operário, Flamengo e Vasco, aqui a fotinha da caveira do operário, que não morreu. Terraça de quinta é aberto, governo, presidente do STF diz que votos fatiados não causará atraso, LDO, paralisações, lei orçamentária, Assange discute fim das caças bruxas. Proibição de vendas da TIM teve efeitos ruins. A proibição de vendas da operadora determinada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, no mês passado, teve efeitos amargos na imagem e no valor de mercado da empresa, disse o diretor de relações com o acionista Rogério Tostes. Segundo ele, o valor das ações da empresa caiu 8,9%. Para reconstruir a imagem positiva da empresa, só precisa de um trabalho de catequese, afirma o executivo, precisa de um trabalho de prestação de serviço bom, né? Eu tenho uma história com a TIM, vai rolar um processinho e depois vocês vão ter mais notícias. Montadura não espera por graça de que ir, vamos lá. Ações de discurso pelo fim da caça das bruxas. Eu queria declarar aqui, né, que eu, como muita gente já sabe, sou integrante do Partido Pirata do Brasil e fiquei muito orgulhoso pela declaração do Partido Pirata do Brasil, pela liberação do Assange e lembrando também do Bradley Manning, que está sendo mantido preso sem julgamento nos Estados Unidos. E todo esse caso do Wikileaks é evidentemente muito ligado à cultura digital e demonstra claramente como os Estados têm uma dificuldade em lidar com essa nova liberdade. E aí, na mesma página aqui do destaque, tem o Assange e as meninas do Pussy Riot. Veja que o Assange tem um destaque bem maior aqui, cerca de dois terços para o Assange e um terço para as meninas. Banda feminista russa condenada a dois anos de prisão. Protesto na embaixada russa em Berlim, liberta em Pussy Riot, que também ganhou o apelido de Pússia. Achei muito engraçado. A condenação na sexta a dois anos de prisão por vandalismo motivados por ordens religiosos e intrigantes da banda russa Pussy Riot, foram motivo de diversos protestos e demonstrações de apoio à sua liberdade. Voltando para o Assange, ele procura um salvo conduto para poder sair da embaixada. A polícia britânica que serve para o prédio tem ordens para prendê-lo. Ele afirma que a polícia tentou entrar na embaixada na última quarta, mas que a presença de manifestantes e da imprensa inibiu a ação. Vamos dar uma olhada aqui o Metro traz alguma coisa sobre o Assange e as meninas do Pussy Riot. E a gente pode encerrar aqui. Desconto do IPI, endividamento, simulador, chega alto para os poucos, coloca o simulador. Alunos terão que passar pelo equipamento, ótimo de giro para as ruas. Olha só que beleza. Isso é conteúdo digital também. A galera vai treinar no virtual. Vamos lá. Um metro aqui. O Google Assange pede o fim da caça às bruxas, basicamente a mesma notícia, mas com bem mais espaço no jornal. ONU quer união sobre crise na Síria, corpo de brasileiros é sendo encontrado e não tem nada sobre a Rússia. Na frente da embaixada, dezenas de pessoas continuam a vigília em apoio ao fundador do Wikileaks. Estamos aqui há quatro dias. Vai ser emocionante ouvi-lo afinal. Diz Pedro Lima, ativista português, aguardava o pronunciamento de Assange. Notícia de segunda. Mas o... Ah, tá aqui o pronunciamento. Eu peço para o presidente Obama fazer a coisa certa. Os Estados Unidos devem renunciar à sua caça às bruxas contra o Wikileaks, diz Assange. Não deve haver mais conversas tolas sobre perseguir qualquer meio de comunicação. Seja o Wikileaks, seja o The New York Times. Acrescentou. E eu vi um tweet, não acompanhei, não li com mais detalhes, o Lula pedindo para a imprensa defender a liberdade de expressão, no caso, defender o Assange. Seria interessante. Aí vemos a grande mídia com um editorial, uma coisa mais assumida em favor do Julian Assange contra a postura da Inglaterra, dos Estados Unidos e da Austrália e da Suécia nesse episódio. Então é isso. Acabando aqui o segundo hipercast com mais de cinco minutos. Vamos ver se o próximo passo mais curtinho e mais de novo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!